E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui com o CGzão brilhando cara Tive um tempinho hoje, lavei ela, acabei de lavar E galera, hoje bora dar aquele rolezão pra atualizar vocês aí cara E minha câmera tá quase caindo A dupla face tá ruim aqui cara, tem que tomar cuidado pra ela não cair no chão hein Fui gravar aqui, a câmera queria cair mano Mas vamos lá né, vamos ver se a gente consegue gravar um vídeo pra vocês aí Pra dar uma atualizada no canal também, faz dias aí que eu não posto vídeo pra vocês Porque eu tô sem tempo né, o pessoal sabe aí que eu tô sem tempo pra gravar mano Não tô conseguindo gravar nada, nem lavar a moto eu não tava conseguindo Hoje que eu consegui lavar a moto, a moto tava pura poeira, tava muito suja Mas hoje dei aquele talento galera E bora dar um rolezinho aí, bora atualizar o canal né, pra também não ficar parado aí E é o seguinte galera É... os últimos vídeos que eu fiz foi... o último foi do filtro né Que eu coloquei um filtro de combustível na moto Troquei ali E o penúltimo foi do Giclet Tá Quem tá acompanhando o canal aí Né, quem tava acompanhando o canal Porque faz tempo que a gente não posta vídeo muito aí É... Viu né, lembra que a gente pegou... Passou essa moto pra álcool né Essa moto que é original a gasolina, a gente passou pra álcool Pra testar, pra fazer uns vídeos tá Então essa moto que tava no álcool E depois eu peguei e voltei ela pra gasolina de novo tá E aí nos últimos vídeos que eu fiz Eu tava tentando acertar ela na gasolina de novo Por quê? Porque quando eu voltei pra gasolina Ela arrumou de boa né, pegou Funcionou tudo de boa Tava no normal Porém Uma certa rotação aqui, né, de baixa Ela dava uma embaralhada Eu tinha colocado o Giclet 42 de baixa e 100 de alta né Quando eu passei pra gasolina E aí eu fiz o vídeo pra vocês né Foi o penúltimo vídeo do canal Que eu fiz É... Trocando o Giclet de baixa né cara Tentando achar ali um Giclet Que ficaria bom na moto tá E aí eu aumentei, diminuí Fiz um monte de coisa aí Pra ver se a gente conseguia resolver E nada Acabei colocando um Giclet bem menor Um 32 cara E a moto deu muita falta Eu fui andar com a moto Eu não cheguei a gravar pra vocês tá Porque eu fui pra vocês Não tive tempo de gravar Mas quando eu fui andar com a moto mano A moto deu muita falta Não deu nem pra andar com a moto Aí eu tive que aumentar de novo E também a moto atualmente Ela tá com um Giclet 38 tá De baixa E o de alta eu mantive No 100 mesmo tá Porém Ela continua Dando aquela emparalhada galera Quer ver ó Vamos ver se eu consigo fazer aqui ó Ó Tá vendo ó Tem que acelerar bem pouquinho ó Ó Acelerou bem pouquinho Ó dá um Tá aí embaralhada E Giclet cara Já troquei de tudo Que é Giclet já Já fiz de tudo aí E não resolveu Eu tô desconfiando galera Que seja a agulha tá Já tô desconfiado já Da agulha Da moto Porque Giclet Testei vários já E não consegui nenhum Que ficou bom E o Giclet tá certo mano Não tá tão errado não Pra ficar Embaralhando Só que a moto tá de boa Ela Ó Acelerar Ela vai de boa Só vai cair embaralhadinha De vez em quando Mas eu tô desconfiado galera Que é a agulha dela Porque quando Eu comecei a mexer né Passar pra álcool e tal Teve uma vez Que eu mexi né Eu tirei a agulha e tal Pra dar uma olhada Eu não tava gravando tá galera Eu tirei a agulha dela e tudo E a minha agulha Ela não tem regulagem A agulha dessa moto aqui Em cima ali Ela tem uma travinha redonda Que você gira ela Pra destravar Aí dentro dessa travinha Tem uma molinha bem pequena E tem a agulha embaixo Tá A minha agulha não tem regulagem E aí que tá Quando eu tirei essa Essa travinha aquela vez Eu perdi a molinha mano A molinha bem pequenininha cara Caiu no chão Eu nunca mais achei ela É muito pequena Só que assim A moto tinha Ficava de boa Tava no álcool Ela tava de boa Porém agora que eu passei pra gasolina Ela fica dando essa Embaralhada Se você acelera bem pouquinho Ela dá aquela embaralhada Eu desconfio que seja isso Não tenho certeza Se realmente é isso Que tá influenciando Mas pelo que eu imagino aqui Eu acho que é isso aí mesmo Eu acho que é essa molinha aí Que tá Fazendo isso aí A falta dela né mano E ó Minha câmera tá caindo já aqui Vou ter que comprar dupla face Eu fui ver lá em casa Pra me trocar A dupla face Tinha só um pouquinho De dupla face E nem Ia dar pra me Trocar aqui E essa dupla face Tá no cabaço Tá bem fraca já mano Tem que ficar dando Essa apertada na câmera Aqui pra ela Dar uma grudada Acho que eu vou comprar Durepox Depois Meter durepox Aqui cara Não vou mais Fazer com dupla face não Dupla face Ela fica meio mole E com o tempo Ela vai enfarquecendo Ela vai ficando Meio suja parece Ela vai perder Na Aquele grude dela Aquela cola Depois isso aí eu resolvo Mas enfim galera É isso aí cara Tamo aí com um monte de novidade Tem um monte de novidade Guardada pra vocês aí Pra gente postar no canal Pra gente fazer Pra gente mexer Porém Eu tô sem tempo Pra fazer as coisas Pra fazer os vídeos Sobrou tempo só hoje Hoje que eu tô tranquilo E tô aproveitando Pra gravar pra vocês Esse vídeo aí Só pra não ficar Sem nenhum vídeo Pra dar uma atualizada Pra vocês aí Mas logo mais A gente volta com tudo aí Com as novidades Tem novidade guardada já Esperando aí Pra ser lançado no canal Só falta ficar de boa Que eu não tenho tempo Pra gravar E aí tem que ter tempo Olha Tanto de água Tem que ter tempo Pra gravar essas coisas Olha os policial E a câmera quase caindo Aqui O cara tá Pneu furado O cara furou E a câmera tá caindo Aqui Mas é isso galera Vou ficando por aqui Beleza Tendo aqui Atualizar pra vocês Um rolezinho aí Logo mais Quando eu voltar Vai ter muita coisa Muita novidade Só aguardem aí Beleza Mas é isso Vou ficando por aqui Espero Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like Não esquece De se inscrever No canal se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força Beleza Aqui na descrição Tem o link No Instagram No canal Nosso parceiros Então vai lá E dá aquela força E é isso Deixe seu comentário Eita Sua sugestão de vídeo Valeu E até a próxima Fui